Agora no Jornal da Manhã, Rodrigo Constantino, Constantino Supremo, vai voltar a julgar quinta-feira se é constitucional a prisão após a condenação em segunda instância judicial. O que esperar desse julgamento? Constantino, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Pois é, o que esperar, né? Espera-se bom senso dos ministros, mas nunca se sabe. É muito grave isso. Desde 2016 há uma jurisprudência de que a prisão começa a valer a partir da segunda instância. É óbvio que o ideal, do ponto de vista de um defensor do Estado de Direito, um garantista, seria que isso fosse muito claro na lei. Ou seja, a Câmara, o Congresso em geral, tinha que resolver isso da forma mais objetiva possível. Fica a margem da dúvida e aí fica essa espada na cabeça. O STF com base em um voto, na verdade, que é o voto que pode fazer toda a diferença ali da ministra Weber, né? Realmente pode colocar na rua algo como 150, 200 mil marginais. Então é disso que nós estamos falando. É o garantismo mais exótico do mundo. É o garantismo da impunidade. Por quê? Porque é o único país que eu conheço que a prisão só vale depois do trânsito e julgado em todas as instâncias, que são muitas no nosso país. Então fica aquele discurso que parece proteger a Constituição, o devido processo legal e tudo mais, mas na prática e não na teoria, realmente é um labirinto de filigranas para impedir qualquer tipo de punição aos bandidos. É óbvio que tem a questão do Lula, que envolve o prisioneiro mais famoso do país e fica sempre se perguntando se é para ele ou não ser solto, mas na verdade a gente tem que lembrar que é algo muito maior, porque dessa vez é uma decisão do plenário vinculante. Não é um HC, não é um habeas corpus sendo votado especificamente para alguém. Então, de novo, o ideal é ter uma lei clara que impeça qualquer tipo de margem à dúvida, de ambiguidade. Não temos isso ainda. A Câmara ameaça votar logo um projeto nessa natureza. Agora, já temos jurisprudência desde 2016, é o espírito da lei em jogo. É óbvio que se já foi julgado e condenado, já teve o amplo direito de defesa, já foi julgado e condenado novamente numa segunda instância, é óbvio que deve começar a cumprir a prisão a partir daí. Buscar na letra da lei o detalhe para garantir a impunidade é algo temerário. Espera-se dos ministros, bom senso e juízo. Constantino, e agora falando sobre a polêmica envolvendo o PSL. Enquanto os parlamentares não se entendem, hoje inclusive tem uma reunião marcada para decidir o futuro do PSL, o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, é alvo de operação da Polícia Federal que investiga o esquema das candidaturas laranjas nas eleições de 2018. Qual é o impacto disso na disputa interna do PSL? É grande, porque esse é um dos principais motivos ou pretextos que o presidente Bolsonaro usava para se afastar e criar esse racha interno no PSL. Era suspeita de que o Bivar estava queimado, essa história do laranjal. E aí abre algumas coisas, algumas questões. Bom, primeiro, a origem de tudo estaria naquela lei da cota, de que tem que ter ali um percentual de candidaturas femininas, e o partido não conseguia atingir isso, criou-se candidaturas fictícias. Então eu acho a lei um absurdo, o que não quer dizer que justifique praticar o crime, obviamente. Mas a lei em si é um absurdo e está na origem disso, deveria ser mudada. Agora, o presidente, ao falar do Bivar queimado, surge também uma questão. Ele já sabia de alguma coisa de forma sigilosa ou a polícia, com base nisso, foi atrás e fez uma operação de apreensão e busca? Qualquer uma das duas hipóteses é muito grave, porque mexe ali com uma coisa realmente que deveria ser republicana e o presidente não deveria ter acesso. Pode ser apenas uma coincidência, até porque, repito, havia suspeitas e isso era o fator que mais incomodava o presidente Bolsonaro. Hoje tem uma entrevista da sua advogada, Karina Cufa, no Globo, onde ela diz exatamente isso. A questão toda envolvendo essa briga interna do PCL é uma preocupação do presidente com o mau uso dos recursos. Vamos lembrar que o partido era nanico, agora já tem mais de 100 milhões de reais para gastar, e estaria gastando isso de forma pouco transparente, estaria preocupando o presidente. Por outro lado, há o grupo do Bivar que acusa justamente a turma bolsonarista de querer usar esses recursos e estaria brigando, então, para usá-los de forma pouco ética, como diz o Bivar. É óbvio que por trás de toda essa briga realmente parece estar a razão mais prosaica de todas, a disputa por recursos. Agora, sem dúvida, o Bivar não é, historicamente falando, conhecido por ser uma figura absolutamente irrespeitável e ética no meio político. Então, é natural entender a apreensão do presidente. Por outro lado, se ele sai, ele também leva um problemão, porque ele fica num partido nanico, menor, racha essa base de apoio, coloca os filhos numa situação muito delicada para a campanha de 2020, porque faltaria justamente recursos para ajudá-los em suas campanhas. Então, é uma situação realmente muito lamentável e no fingir dos ovos, o que teremos é provavelmente um presidente com uma base muito menor. Isso não pode ser bom para a governabilidade dele. E lembrando que há, sim, projetos bons, positivos e em curso apresentados pelo governo federal. Então, isso seria realmente ruim para o país. Rodrigo Constantino, estaremos se acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho, até mais tarde. Bom dia a todos.